Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré a sua terra e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admiravam-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando Nazaré Lugar de gente briguenta, de pessoas complicadas E lá Jesus foi educado Tendo nascido em Belém Como José era carpinteiro E Maria quando chamada estava também em Nazaré Ali estavam todos os parentes Muitas pessoas com certeza diziam Mas há um móvel lá na minha casa que foi ele que fez E depois de algum tempo ele volta Com a força da palavra de Deus e ele é Deus E é rejeitado em Nazaré Justamente no meio dos seus parentes Justamente no meio dos seus concidadãos Quero colher com você uma lição No início deste mês de fevereiro Deus é muito simples Deus vem ao nosso encontro Com palavras sem qualquer complicação Com gestos Que nos deixam muito impressionados Pela clareza Pela força com que ele se aproxima de nós Mas sem fazer barulho Sem atropelar-nos Antes Dando-nos a liberdade Até para dizer não a ele Espero que não haja este não em nós Mas a resposta positiva Alegre Confiante ao seu plano de amor Palavra de vida eterna O que é 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 que é